Fala pessoal, beleza? Primeiramente agradecer a Deus aí por todo o serviço executado, né? Aqui eu tô pra mostrar pra vocês mais uma sacada articulada, executada com sucesso, tá? Aqui nesse caso a gente tem uma sacada de oito folhas, tá bom? Oito folhas com alumínio branco e o vidro em color, tá? Vou tá mostrando pra vocês aqui a abertura dela, tá bom? Aqui a gente tá no edifício Soler em Bragança Paulista, aqui é Norte Sul pra quem já conhece, tá? Vou tá mostrando pra vocês aqui, ó, a aberturinha dela, total, tá bom? Mais uma entrega aí por a gente, bom sucesso, graças a Deus, né? Aqui nesse caso a gente fez uma saída de manutenção, tá? Que a gente costuma fazer Se um dia der problema, alguma manutenção marrom dando alguma coisa, fica fácil o manuseio, tá bom? A última folhinha A última folhinha, ó, top, vou tá fechando novamente, seis vezes Fazendo Tá bom? Tô? Vamos fechar tudo, assim, assim Se você tá procurando fazer o hidraçamento de sacada, vem falar com a gente, que a gente já tem o... Já emite é em peito, certinho com você, tá bom? Deixa tudo prontinho, só pra você utilizar Mais uma entrega com sucesso e graças a Deus Valeu, pessoal Obrigado Tchau, tchau Se inscreva no canal.